...agregou 41 atletas divididos em duas séries. Na série mais fraca, a série B, agrupou precisamente 20 atletas. Foi uma série sem grandes marcas e com o botão quase 100 de compacto vitória para os 10 dias. O imortal com 29 minutos, 39 segundos e 75 centésimos. A outra série, a série mais forte, agrupou 21 atletas. Nela está bem com o adversário-geral do Benfica. Atual titular do quebrado de Portugal, 10 mil metros, com a marca de 28 minutos, 2 segundos e 40 centésimos. Recorde-se que é um recorde mundial para ter uma sessão portuguesa. Fernando Manuel foi obtido em 1984, com a marca de 27 minutos, 13 segundos e 81 centésimos. Verso do quebrado de Portugal, 10 mil metros do Benfica, 20 minutos, 26 segundos e 85 centésimos. Segundo olhar para Carlos Monteiro, que é 28 minutos, 26 segundos e 40 minutos e 81 centésimos. A prova feminina agrupou 20 concorrentes principais ausentes. Aurora Cunha, Albertina Dias e Conceição Freire. Desde muito cedo, o grupo de 5 Atlânticas se distanciou nesta boa prova do setor feminino. Foi a melhor prova da tarde. Alfredo Machado, Fernando Oliveira, Ana Paula Oliveira, Mário Cagana e Ana Correia distanciaram-se logo nas primeiras voltas da prova, ganhando uma apreciável vantagem. Este grupo de 5 concorrentes iria ficar reduzido a apenas 3. Fernando Oliveira, comando nesta altura, com Mário Cagana e 5 lugares. E Altino Machado, na passagem, tem algumas voltas. Na última volta, ataque forte da Altino Machado. O Sporting Braga deixa para trás, Fernando Oliveira e Mário Cagana. E viria a vencer a prova dos 10 mil metros, com um tempo de 32 minutos, 36 segundos e 87 centésimos. Fernando Oliveira, 32 e 32,07. Mas o melhor tempo foi para Mário Cagana. Com o seu restrito e 32 minutos, 44 segundos e 7 centésimos. Ficou a de 70 centésimos longe do recorde mundial da categoria de chameasco.